Olá, tudo bem? Hoje eu quero apresentar a vocês algumas dicas sobre doenças cardiovasculares através da iridologia, sinais, sintomas e algumas sugestões de tratamento. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos e também professor de iridologia há 25 anos. E ainda sou nutricionista. As doenças cardiovasculares são a causa de morte número um no mundo hoje. Muita gente tem medo, porque para muitas pessoas, infelizmente, o primeiro sintoma de uma doença cardíaca já é a morte súbita. Então, se a gente puder trabalhar na prevenção, um grama de prevenção vale muito mais do que um quilo de cura. Eu vou abordar, através da iridologia, mais o coração. A questão cerebral, derrames cerebrais, eu vou deixar para abordar num outro vídeo, ok? Então, na íris, nós temos um mapa de todo o corpo humano. A área cardíaca clássica fica, como se fosse um relógio, às três horas no olho esquerdo. Junto, envolvendo um círculo que nós denominamos de colarete. Alguns chamam de trança ou banda do sistema nervoso autônomo. Mas esta é a área clássica. Hoje, a iridologia está a passos largos no meio científico. Muitos estudos, muitas pesquisas, têm sido feitas em universidades em cima da iridologia. E novas áreas são ou foram descobertas. Quem nunca viu este meu mapa, no meu mapa aqui tem uma fusão de outros mapas e nós temos muitos órgãos que estão representados aqui por essas bolinhas na área central, que nos mapas clássicos não tem. Então, só vou te dar uma dica. Agora, aqui no olho esquerdo, por volta das 11 horas, encostando na parte interna do colarete e aqui no olho, aliás, no olho direito, digo aqui, e aqui no olho esquerdo, por volta da 1 hora, nós temos áreas de coração muito importantes, às vezes mais significativas do que a área clássica. Ok? Mas eu quero te mostrar na área clássica algumas representações da área cardíaca. Este é o olho direito e este é o olho esquerdo. Primeiro lugar, chama-nos a atenção o tamanho da pupila, midríase, associado com estas estrias, com estes anéis, muita ansiedade. E para quem gosta de detalhes, este colarete com uma ponte, você vem percorrendo aqui o colarete, aqui exatamente nesta lesão de fibras, é a área cardíaca. Mas associado com este outro sinal de colarete, feito uma ponte, recebe uma importância muito grande. Então, aqui é um quadro de se dar atenção, dentro do contexto de estresse, de ansiedade. Diferente, por exemplo, desta íris aqui, íris direita, íris esquerda, você tem aqui uma fragilidade na área cardíaca. e um colarete branco, que nós denominamos colarete de magnésio. Muito importante esta associação, porque o magnésio é um mineral fundamental para o músculo cardíaco. Ok? Aqui nós temos uma outra situação, olho direito e olho esquerdo. Olha que interessante. Você vem percorrendo o colarete no olho esquerdo. Quando chega aqui na área cardíaca, o colarete sumiu. Então, em todas as disfunções cardíacas, é muito importante que se dê atenção para o colarete. O colarete normal, ele tem que ser uniforme na íris, ocupando cerca de uma terça parte da íris, entre a pupila e a periferia. Ele tem que passar sem alterações as três horas no olho esquerdo. Ali é o ponto clássico. Se ele está invaginado em direção à pupila, opa, eu vou procurar sintomas de aperto no peito, de angina. Se o colarete está muito zigue-zague na área cardíaca, em relevo, aceleração, taquicardia. Nesse caso aqui em que o colarete sumiu, falhou, rompeu. Eu posso esperar uma bradicardia. Eu posso esperar falhas no comando do coração. Claro que depois, associado às outras áreas de coração, associado a outro quadro, por exemplo, aqui o olho direito de um senhor e o olho esquerdo. Na verdade, ele tem uma falha no colarete aqui na região do coração. Mas mais importante do que isso é o sistema circulatório. Os caminhos endurecidos e entupidos de cálcio, de gordura oxidada, placas de ateromas em todo o sistema circulatório, não há coração que aguente. concorda comigo? Às vezes o médico se preocupa em tratar o coração e o pé do velhinho está roxo, está cheio de varizes, está cheio de vazinhos com o sangue estagnado lá na extremidade. O que adianta eu dar um cardiotônico para ele? Fazer esse coração trabalhar? Se ele está remando contra a maré, está tudo entupido lá nas extremidades. Este sinal de desequilíbrio no metabolismo do cálcio e dos lipídios, o que na medicina clássica é chamado de arco corneano, dentro do consenso brasileiro sobre doenças cardiovasculares, os médicos dão muito valor para esse arco corneano como indicativo de doença cardiovascular. Ok? E associado, por exemplo, a um nível de estresse muito grande, como é o caso dessa pessoa. Aqui nós temos, por exemplo, sinais no centro psicológico, na área da pressão do ego. É a maior causa da hipertensão nas artérias, da pressão alta. Ok? Ligado a um problema circulatório, ligado a uma pressão neurovascular. E, professor, e tem alguma esperança, tem alguma sugestão de tratamento que seja válido para a doença grave do coração? pessoa que toma remédio para o coração vai ter que tomar o resto da vida para a pressão alta? Você não deve aceitar isso, não. Não estou dizendo que é para você parar de tomar o remédio do médico, mas você vai fazer o tratamento natural paralelo. E o tratamento natural começa por onde? correção dos hábitos dietéticos. Doença cardíaca é uma doença endógena, é fabricada dentro do nosso corpo pelos nossos hábitos. Você precisa eliminar a alimentação animal. Não entre nessa onda moderna, não, que estão querendo ressuscitar a importância da carne, a importância da banha de porco. Não entra nessa onda, não. Trabalho há 30 anos, não sou teórico na saúde. Eu sou profissional que acompanho na prática que vivo que vivo a medicina natural 24 horas por dia. Ok? Trabalho com muita experiência dentro dessa área. Gorduras animais saturadas devem sim ser eliminadas da sua dieta. Frituras, nem se conta. Excesso de cálcio desequilibrado. Muitas vezes você vai se encher de cálcio por causa dos ossos e vai travar, vai endurecer seu coração pela falta de magnésio. Magnésio é o elemento central da molécula da clorofila. Você tem que abusar dos clorofilados, dos verdes. Cuidado com o cloreto de sódio. O sódio do alimento, o sódio da água não te faz mal. O sódio que faz mal é o sódio do cloreto de sódio. Esse sim vai te desequilibrar a pressão. Controle seus níveis de estresse. Muita gente está mal do coração porque anda com um cortisol elevadíssimo. Pressão do ego está te matando. Às vezes o teu problema cardíaco nem é tão grave, mas a pressão do ego, o emocional, e tu é um sedentário crônico, não faz nada. O coração é um músculo. Você precisa estimular esse músculo também. ok? Então assim ó, clorela, todos os meus interagentes tomam clorela. A maior fonte de clorofila do mundo. E clorofila tem como elemento central a molécula do magnésio, o mineral magnésio. A lecitina de soja, soja professor, o senhor ainda receita a soja, não entra nessa outra neura, é outra neura sem fundamento, não entra nessa neura. lecitina de soja granulada pura, vai desengordurar essas placas de gordura, vai trabalhar nas tromboses, no dissolver os coágulos da circulação. Fontes naturais de vitamina E, os oleaginosos, as castanhas, amêndoas, o amendoim, o óleo do germem do trigo e muitos vegetais frescos e frutas, como fontes de vitamina C e antioxidantes, fontes naturais de ômega 3, a linhaça, a chia, é, você já ouviu falar naquela punk, planta alimentícia não convencional, a beldruega, uma referência em ômega 3, a hortelã fresca, a hortelã menta, o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio vai equilibrar o sistema nervoso, regula os batimentos cardíacos, desendurece, amolece o músculo do coração, tira o cálcio que está endurecendo as coronárias e vai jogar esse cálcio para o lugar correto, mas não nos vasos, não na corrente circulatória. A coenzima Q10, a grande sensação dos últimos anos para os infartados, para as pessoas que tomam estatina, civastatina e outros da família das estatinas, precisam tomar coenzima Q10. Hoje, o trabalho com esse suplemento Actua, que é uma combinação de minerais, de vitaminas, de coenzima Q10, que tem livrado muita gente da pressão arterial elevada. As fontes naturais de flavonoide quercetina, a quercetina relaxa os vasos, a cebola, o alho, a pera, a maçã, o brócolis, esses vegetais que não tem muita cor. É, a gente não valoriza muito, são as minhas grandes, mais importante do que o resveratrol para o coração é a quercetina e não é valorizada, por quê? Porque a quercetina não dá lucro, o resveratrol fala-se no vinho, aí o vinho, né, vai dar lucro vender vinho, mas cebola, ario, pera, maçã, importantíssimo, existem florais específicos, existem os biocinérgicos aqui que nós usamos no consultório e as plantas poderosas para o coração, para a circulação, para a pressão. As duas mais poderosas, Cactus, Cactus Grande Floros e Crata Egos, Folha de Oliveira para a pressão alta é potente, acompanhado do chazinho do Alpiste, da Sete Sangria, tá, a cura do limão, eu só queria te despertar para a importância de você cuidar do coração pelos meios naturais, você não deve dizer eu sou hipertenso, eu sou cardíaco, eu estou hipertenso, eu estou cardíaco, mas existe chance de você sair desta situação, entre em contato conosco, vou deixar aqui, né, no vídeo, é, os meios de contato, se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos, tá bem, até o nosso próximo vídeo.